E aí eu vou vir agora com o Paint 2, a máquina, já para começar aqui e fazer o... E aqui então, ou seja, eu não vou jogar para lá e fazer aqui. Eu já gosto de deixar ele mais ou menos no formato. Então aqui, essa parte para trás, aqui mais ou menos para frente. Do mesmo esquema, eu passo e venho tirando. Já para aliviar, na hora que eu vou fazer o disfarce, na parte de cima, a emenda, a conexão. Então aqui próximo da divisão, eu passo bem firme aqui e já alivio. Eu tenho que passar sempre reto, porque aqui vai ter que ficar reto. Não posso vir entrando aqui, porque senão vai matar o formato aqui do que eu quero deixar. Aqui mesmo esquema. Vim passando e já venho aliviando. Eu não posso tirar esse efeito aqui, porque se vocês forem olhar depois pela lateral, ele vai estar zero e vai subir aqui reto. Então se eu tiro isso daqui e subo aqui, matou. RØCHINÉS RÃO RØCHINÉS RØCHINÉS Obrigado.